Você merece a melhor carne para o seu almoço? Então vem pra cá, Casa da Carne Bom Jesus, Domingão, loja aberta, com cortes especiais, carnes saborosíssimas, tem linguiças artesanais, inclusive linguiça bovina defumada. Aqui é tudo de bom, né, Merton? Bom dia! Sim, a Casa da Carne Bom Jesus, como você disse, é uma casa de carne completa. Temos aqui os mais variados tipos de cortes de carnes. Pode vir, temos linguiças artesanais de costela, angus, bovina, fresca e defumada. E hambúrguer dos mais variados tipos. Além das carnes, dos cortes diferentes, eu vi na internet um corte especial. Aqui na tua Casa de Carnes, eu vou conseguir esse corte. Tem esta carne disponível e mais, aqui você tem toda a linha de temperos, tem o carvão, a lenha para o meu churrasco e muito mais. Sim, a Casa de Carnes é completa. Tudo que você precisa para o teu churrasco, você encontra aqui. Não precisa ficar rodando pela cidade, procurando em cada ponto. Aqui nós temos até a maionese, pronta, já fresquinha para você. Casa da Carne Bom Jesus, são duas lojas, uma no Mercado Público Municipal e a outra aqui na Luísio Pires, Condeixa, Avenida Beira Rio, número... 2699. Telefone da loja... 3467-4893. Quero lembrar também que esse telefone, 3467-4893, também é WhatsApp. Você pode fazer a tua encomenda pelo WhatsApp agora, nesse momento. já vamos preparar e você pode vir buscar, né? Lembrando que hoje a loja fica aberta até as 13 horas. Vem pra cá, porque aqui na Casa da Carne Bom Jesus, você encontra as melhores carnes para o seu almoço. Vem pra cá! Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho